Vai, vai ter que voltar. Merda, agora fodeu. Vamos voltar. Tem que ajudar o Tagalipau ali, ó. Tô voltando, galera. Deus do livro, não vou voltar, não. Isso quer dizer, não vou prosseguir, não. Ô, volta num rastro aqui, ó. Tamo preso. Caralho, né? Meu, que merda, né? Caralho, velho, que doideira. Que leite, mano. É o único que vamos lavar essas motos, Vini. Vai ter que ser um Tagalipau? Minha encalhou agora. Já era o Tagalipau. Vou ajudar ele lá. Ah, viado, como é que eles vão lavar essas motos hoje? Vamos ter que lavar na casa dele? Aqui, ó. Deixa comigo aqui, ó. Deixa comigo. Solta aí, solta aí. Agora ergue a frente lá. Ergue a frente dela lá. Sozinho o cara não sai daqui. Eu sabia que era assim, cara. Sei que eu vim fazer. Ajuda ali, Vini, que agora já era. Acabou a mesma energia. Puxa o guidão pra lá. Vai, puxa. Que bosta. Meu Deus. Nem a pé o cara consegue passar. Não tem, né? Olha só a merda que nós se enfiamos hoje. Ah, ajuda. Eu ajudei. Agora eu tô saindo. Nem a roda, roda mais. Ai, que merda, cara. Prensou umas pedras. Vou aqui, ó. É de boa, hein? Não, mas pra lá. Daí, sai. Me ajuda aí. Sai aqui, ó. Ô, formiga! Ô, tá doido? Achei que ia ficar pra me ajudar. É verdade, ele tá com a mão só, né? Vem demagar. Achei que você tava com a mão só. Fazer um desafio pro tacar de pau. Vem aqui. Vou jogar o tacar de pau aqui dentro. Fazer um desafio pra você. Vamos ver quem é a Nutella. Aqui. Aquele que perder, pula ali, ó. O último que ficar. Então, dois ou um. Tira de frente, tá eliminado. Ou três, dois ou um. Não, dois ou um só. Ah, dois ou um. Não, é pedra pra batalhão, é melhor. Não, dois ou um. Vai lá. O último pulo. Pera aí, todo mundo combinado? Tá. O último pulo. Vamos ver quem é. Dois ou um. Ah, não pode. Não pode. Não pode. Calma. Demorou, demorou. Não pode. Então, é os dois. Não pode. Vem aqui, cara. Vou te dar uma chance. Vou te dar uma chance. É que tem que ser junta. Cara, é dois ou um. Todo mundo rápido. É dois ou um. Não sei como é. É dois ou um. Ó, dois ou um. Tô livre. Deus, obrigado, pai. Ai, que merda. Ai, Deus, maravilhoso. Vai lá. É dois ou um. Tá. Dois ou um. Tô fora. Puta ela. Agora é para ou ímpar. Na melhor das três ou na seca? Vai melhor das três. Ah, pera, pera, pera. Faz isso, já que impô, então. Eu não sei essa. É pedra, papel, tesoura. Eu não sei. Então vai para ou ímpar. Para. Ímpar. Ganhei. Cinco é ímpar. Calma, calma. É melhor das três. Não é zero pra você. Ele vai regar. É, bom. Ganhei. Não, vai. Ganhou. Quem fizer, ganha. Par. Sou ímpar. Não dá pra exigir já. Ganhei. Merda! Não pode ser que afunde, pode ser que afunde. Cuida com os joelhos. Ah, de boa. Ei, tem a moto, passa aqui, cara. Que bosta. Não, é assim. Eu acho que não é, mano, atoneiro. Ó, a moto passa aqui, cara. Ó, que merda. Olha, nós estamos desviando lá por cima, sendo que a moto, ó. Não atola, cara, ó. Que merda. Aqui vai bem, mas vai cair num buraco, né? É, galera. Trilhazinha de mini-moto deu nisso aí. Tá, Zé, doido. Fatinga de lodo agora. Muito liso, galera. Muito barro. Vou ver o tacalepau passar ali. Deixa eu ver por onde que eu vim já hoje. Deixa eu ver por aqui, ó. Vê se eu tenho coragem de passar aqui. Tacalepau passar aqui, ó. Sai daí! Sai daí! Sai daí! Urra! Pegou fogo! Nossa! Marcha, marcha! Meu Deus do céu! Só devagar, assim, ó. Tá pegando fogo, bicho! Cruízo! Olha, essa... Essa moto é... Pô, falta só um pneu de biscoito, cara. Nossa! Massa demais, o bagulho, cara. Você tá doido. Tava com saudade, né, família? De fazer uma trilha assim. Mini-motinha. Ó, uma motinha bem da hora, assim, pra fazer uma resenha. Ficou boa, mano? Parabéns! Vamos esperar o Vini, cara. Colocar um pneu bom na dele lá, cara. Pra ele vir direto com nós. Ô, tacalepau! Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um pneu biscoito? Eu nem coloco. Vamos colocar? Eu coloco. Pra nós entrar nessas trilhas e não tem incomodação? Marcha, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do rolezão. Nós trouxemos as... É... Conseguimos engrenar o Vinícius Alves novamente aí. Nas trilhazinhas, né, cara? Espero que ele venha sempre com nós aí. Ficou bem pra trás. Voltar atrás ali. Falta o Bielzão vir aí com nós, né, Biel? Fazer a rapaziada toda que tem mini-moto aí. Fazer uma trilha aí. Aqui é da hora, mano. Assim, ó. Não tem barro. Peraí, ui! Peraí! Você quer que eu faça essa missão aí? Você tem que não? Não, eu não tenho, mas eu compro, né? Pô, pode. Vamos achar um bem barato. Pô, pode ser. Aham. Pode ser, ó. Trazer o Biel, né, viado? Aham, ele tá acabado pra o Biel, mano. Daí nós vem fazer uma vez por semana. Volta, mano. Um rolê assim. Melhor coisa. Marcha, vamos. Show de barro. Oh, uma vez o Tagalipau subiu aqui, ó, cara, com a CRF. Nossa senhora, essa árvore aqui, eu já acho. Adindo o índio, né, galera? Se machucou já no começo do rolê. Nossa senhora. Nossa, agora eu já com barro dentro do meu olho. Ai, meus olhos. Partiu, Kombi. Eu vou sair por último. Vai, 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 vai. Vai, Vini, vai. Vai. Vai, cachorro. Nossa senhora, tanto de barro que pula dentro do olho. Vai no 12, família. Vai. 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 Nossa, se ele passa na poça, tá dando merda. Mas eu vou passar, eu não vou perdoar. Vai. 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 Ah Olha lá, olha aí, olha aí Lala! Marcha, filha! Cuidado aí, olha aqui, vamos buscar o escapamento, mas vamos ver se sobe lá primeiro Agarra aí, é o seguinte rapaziada, quem está acompanhando o vlogzão de hoje aí, deixa arder, só se agarre aí É o seguinte, hoje a gente vai ver se sobe ou não sobe, lembra aquele dia que nós veio de noite aqui? Não subiu! Não subiu! Hoje ainda vai ver a prova viva, vamos lá! Não estou entendendo! Hoje ainda vai ver! O índio está aí? Eu já passei O índio está aí? Não está aí, né? Olha, mas está uma barreira aqui mesmo, está louco Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Isso! Meu Deus! Ai, caguei! Só irá usar que perigo! Pô, será que o Marcos vai buscar nós hoje? Cara, não sei se eu vou descer lá embaixo Vai ter que vir, né? Será que o Marcos vai buscar nós hoje? Já estou lá pra vir E se não vir? Paca! Não sei se sobe Não pega nem se não, você vai ligar pra alguém Com a subida é uma boa, você não sobe Não sobe, Pia! Você acha que sobe, formiga? Vamos lá, desculpa! Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada Tá muito molhado aqui, se eu descer não vai dar tração, mano Não sei, não sei E aí, galera? Será que desço? Será que não desço? Se eu vim reto lá debaixo Ali já vai travar Ah, que vontade! Não sei, cara! Vem, vem! O que é que tu? Formando mega pneu liso É um problema que não tem tração, viado Ô, formiga! Ô, que que é isso? Eu fui fechar a porta Ó, eu subo ali, será? Eu acho que sobe Não, vai, Vigo! Vai, vai! Vai, Jonathan! Não, olha aí, não tem como Se é minha, eu vou Mas tem jeito pra empurrar também É, pô! Ele tá seco Eu já vi que sobe Ah, velho! Vai confiar em mim Bora! Dá o controle É, a pior parte é descer A mais fácil é subir Não, não, pior que agora Eu tô vendo ela não sei, cara O Marco não vai vir, cara Eu acho que ele não vem hoje tirar a nóis daí Se é minha, eu vou Eu já vi que sobe, tá seco Tu vê quando tava molhada ela subiu até aqui na porta? Ó, viado, não vai subir Confia no teu amigo Não, não, Jai, ai, 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 peraí, peraí Não, não vai subir, ô, não sobe, pô Eu acho que não vai Não vai deixar a Kombi lá embaixo, viado Não, 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 João, não sobe Se embalar, sobe Não sobe Vai, 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 vai Não vai, aí eu vou embora com o Mon E se nós empurrar? Não, não dá Aquele dia nós tava mais... Aqui, vamos dar uma olhada lá Vamos lá Não, é um sabão daqui, não sobe O Marcos é o único que vem tirar nós daqui E olha só como é que tá o terreno Ó, a Kombi, eu vou embalar E se eu não cair ali embaixo, ó Não, mas vamos de a pé primeiro Vamos ver que aquilo ali, ó Então, tem que tracionar daqui de baixo, viado Tem que tracionar daqui de baixo Se eu embalar aqui, galera, ó Eu tenho que embalar lá da curva, lá, ó Veja bem, embala lá da curva Não, acho que não vai subir, meu E vai parar lá no topinho, lá, ó Não vai, vai patinar Olha, ele tá bem molhado, ó Olha, ele tá tudo seco Tá doido aqui só brincando, eu já vi Que seco Olha, ele tá tudo molhado, não vai, não vai Tu acha que sobe? Sobe, eu já vi que sobe Vamos fazer o seguinte Vamos ver se tem cascalho ali pra nós jogar ali em cima Ô, ô, aquele piazão gordinho aí, ó Nem sei o que Oi, Maurício Busca a enxada lá Aonde? Na câmara? Claro, né? Deve estar em algum lugar lá Pega uma vasilha Vamos pegar uma vasilha ali Vamos fazer Não, mas deve ter aqui Opa, beleza? É uma área particular aqui, mano Não pode habitar aqui, velho Não, já vamos saltar fora Já tava gravando vocês descendo lá de cima É que é o seguinte, gente A gente tá de combo ali A gente precisa vir aqui embaixo e virar a volta Também não me interessa Vocês tem que se retirar da área agora Não tá fazendo nada de errado Só vai olhar aqui Não interessa, mano Tem que se retirar da área, mano Não, beleza, tamo saindo já Dá pra pegar aquele balde ali Só que tem como nós vir aqui e virar a volta Não tem, mano Te vira onde tu tá ali, louco Não, beleza Esse aqui é do Antônio, pô Só pra explicar Esse aqui é do Antônio, sabe? Sabe o Antônio que dá tiro aqui? É, não me interessa Eu tô cuidando do bagulho Vocês tem que se retirar, mano Tá, mas dá pra gente só malobrar a cobra Macho, macho, macho Quem que é? Conhece? Conhece? Tu conhece? Ah, que beozão, né? Olha o quanto nós estamos Mas, ô, sabe o que é, mano? Já hoje que nós veio aqui de moto Ele já tava fragando Já tava fragando nós Já hoje que nós veio de moto aqui Ei, de quem que é aqui? De quem que é aqui? É propriedade particular Hã? É propriedade particular da polícia Tá, mas tem que botar portão então, viado Que não o cara vem aqui e fazer trilha E entra aqui sem querer Não tem placa de proibida entrada ali Tá de boa Só como que eu vou descer com a Kombi agora aqui, cara? Como que eu vou manobrar a Kombi? Vou voltar de ré daqui até lá Não, não Descer lá embaixo vai azedar, pessoal Não viu o jeito que o cara falou com nós ali Apareceu um cara ali e mandou vazar Vou ter que voltar de ré Vamo! Vem, vem Vem, vem Pode vir Vem, vem Entra na Kombi Entra na Kombi e vai pra pé Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vai Pode vir, pode vir Vem 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 ter avisado nós então para não ir mais ali? Conhece aquele magrão ali? Eu acho que ele é amigo do pai. É? Amigo do pai. O pai mandou mensagem para o pai dizendo para pegar nós ali, entendeu? Aí ele foi ali e já ficou de hoje em nós, meu pai já mandou mensagem para mim também ali. Ah é? Não pode ir ali então? É ali para te curar. Eu não sabia. Nem sei para quem pega a atualização, ele é propriamente da polícia. Ah, eu não sabia. Mas, beleza? Eu também não sabia. Bom saber, né? É bom. Ele acha que é um cara assim que pode, sabe? Vamos lá buscar o escape do Vini. Galera, é isso aí, vamos de Kombosa ali buscar o escape do Vini. É, tu lembra onde que ficou? O escape do Vini? Não sei, nem vim mais o escape do Vini. Meu, você vê um carro aqui, ó, fodeu. Agarra aí, Pesada. Pode mostrar, velho, um ferrão. Aham. Vocês foram para lá. Deve estar no caminho, o que você ama. Não sei por que ver mesmo. Pô, olha só. Como é uma Kombi em estrada de chão, ó. Olha que maravilha, né? Cara, é surreal, né cara? Estrada de chão, uma Kombi. Aham. Olha só, é... Não anda outro carro assim nessa velocidade. É, mano, o bagulho é muito bom. É, mano, o bagulho é muito bom. É, o bagulho é muito bom. Sabe dirigir uma Kombi, Tacalipão? Nossa! Sabe dirigir uma Kombi? Não, eu não tenho banho ainda mesmo. Olha aí, ó. Aham. O bagulho só vai. Ah, não vai encarar ali. O problema é que o cara não tem uma caminhonete. Para socorrer o cara não pode fazer graça. Senão fica... Quando eu sair para ali, ele sobe ali, tu embala. Aí tu puxa na traseira ali. Ele entra ali, entendeu? Daí dá, né? Daí dá. Ali. E a tua, Tacalipão? O problema é que é assim, ó. Eu não sei se eu vou enfiar na trilha. Vai um ali pegar ali. O que o Vini quer essa merda, né, cara? Quer essa merda. Pô, cuida daquele capacete lá da... Vamos lá, vamos lá. Marcha lá, vai pra lá. Hoje deu para sujar a Kombi, galera. Pô, saiu até de lado ali. Calibri, vai! Entra, Calibri. Tá indo saindo de novo. Ô, Tacalipão. Até sobe, mas eu não estou afim hoje, tá? Ô, Tacalipão. Tô, Tacalipão. E aí, Índio! Sai pé! Ah, não! Ih, o que mudou! Já era! Ah, foi a minha Kombi. Não vai dar para o Índio aprender a andar. O que que o magrão tava fazendo aí? Ah, não sei, tava lá embaixo, é o mesmo que se atropelou. Se coçando na cueca, o que 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 se atropelou? Não, eu nem falei muito, vai que tá armado essa porra, mas veio querer falar grosso. O que que ele falou com você? Falei, você tá com aqueles caras da Kombi, falei, tô mano, por que? É que esses cuzão tão tentando entrar no meu terreno, ele falando, é patrimônio meu, não sei o que, e você fica esperto também que daqui a pouco é nóis. Vamos meter marcha, que senão não vai arrumar treta, vem Índio. Senta ali. O índiozinho vai aprender a andar de... Vem aqui desse lado, índio. Tadinho do índio, né mano, perdeu o brilho, né. Perdeu o brilho, índio. Olha aqui pra mim. Como é que você tá, mano? Olha aqui. Tem, ué. Olha aqui. Tá meio estranho, índio. Entra aí. Deixa eu ver se funciona primeiro, dá licença. Ô, vocês vão de moto daqui até ali. Não tá, cara? Não tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.